Como transformar, pessoal, seu motor 150 em 125? Essa foi a pergunta de um rapaz que chegou nos comentários aqui no canal e perguntou Jorandir, eu quero transformar minha 150, o motor dele, em uma 125 Não sei por qualquer motivo, né? Também nem perguntei Mas achei interessante, né? Porque a grande maioria quer aumentar a cilindrada e ele quer baixar, tá? Seja muito bem-vindo ao canal E olha só, pessoal Dá pra passar? Dá sim E muito fácil O que você vai precisar fazer? Trocar o cilindro, pistão, né? Com segmento e o kit biela, tá? Essa biela é da FAN 125 2009 Tá aqui a descrição aqui, ó FAN 125 2009, ó E o pistão Olha aí, ó FAN 125 2009 Em diante, pessoal, tá certo? E o cilindro também vai ser o da FAN 125 Esse daqui é o da 150, tá bom? Mas por que você precisa mudar? Porque a biela da FAN 125 tem um local do pino do pistão menor, tá? Só mostrar aqui, ó Esse daqui é um pistão 150 E olha só, não cabe, ó Não cabe, ó, na biela, ó Da FAN 125 Então você tem que mudar a biela, tá? Porque aqui no local do pino Que segura no virabrequim É a mesma coisa Não vai mudar, tá certo? O que vai mudar é daqui pra cima O cilindro e o cabeçote O cabeçote da 150, pessoal Ele tem esse espaço aqui maior Porém, você pode perder mais potência do que você esperava Por quê? Vai diminuir mais do que pra uma 125 Como a câmara de combustão é maior Acaba diminuindo a taxa de compressão Fazendo com que ela perda um pouquinho mais de potência, tá? No carburador, o que você vai fazer? Você vai diminuir aqui Já que o giclei da Titan 150 Carburada é um 120 E da 125 você vai colocar um 110 Que é o original de fábrica, tá bom? Aí é exatamente essas coisas que você precisa fazer Na parte de baixo Tipo embreagem É aqui, ó O balanceiro da Titan 150 Tem a FAN 125 Já não tem Não precisa você mexer em nada, tá? É só colocar biela Kit pistão da FAN 125 2009 Tá? E a biela também E o cilindro Nada mais do que isso O compensatório do Da câmara de combustão da 150 ser maior E perder mais potência Vai ser o comando, tá? O comando da 150 é diferente Tem mais ressalto, né? Tem mais altura Vai fazer com que ele ganhe aquela potência Que você poderia perder Com a câmara de combustão Que é um pouco mais aberta, né? Mas, claro Ela tem que ser um pouco mais aberta Porque as válvulas são maiores As válvulas da FAN 125 são menores Tá bom? Ah E para quem não sabe Eu também tenho um vídeo aqui no canal Mostrando como é que faz A mudança de Titan 150 Para 125 Ou De 125 para 150, tá? O aumento de cilindrada Na FAN 2009 Rapaziada Topzera demais Então, eu espero que você tenha sido mais claro Nesse daqui Tá? Porque no outro vídeo Eu expliquei que precisava dar Biela Né? Do pistão E Algumas mudanças aqui Não precisaria, né? Uma que dava para usar E no carburador Só mudança de encalagem Mas esqueci de comentar Sobre o Cilindro Que tem que ser da FAN 125 Não vai mudar nada Aqui em cima, pessoal Os furos As furações É a mesma localização Também, tá? Corrente de comando Vai dar do mesmo jeito Não Não vai dar problema nenhum Apenas você vai perder Mais potência Simplesmente isso, tá? E aí também Você pode Possivelmente Você vai perder um pouquinho Mais de torque Porque a câmara de combustão Larga demais, né? Perde compressão O kit O kit O kit Transmissão Também é diferente Viu? Então isso tudo Influencia na potência da moto Então, valeu Até o próximo vídeo Eu sei que foi bem breve Mas é por aí, pessoal Tá bom? Dá sim para converter Dá sim para voltar Perder 25 cilindradas E transformar O motor 150 Em 125 Simplesmente isso, tá? Valeu Até o próximo vídeo